E aí galera, beleza? Estamos aqui onde nós paramos no último episódio que nós entramos nessa delegacia de polícia aqui e pegamos todo o loot dela, né? Então deixa eu ver, cara, as armas que eu tenho aqui, eu já nem lembro, tem 54 balas dessa, tem 104 balas dessa arminha aqui, que é uma delícia de jogar. E estamos com a nossa caminhonete de polícia, né? Então deixa eu ver só que horas são, cara. São 8, nossa, mano, são 8 da manhã ainda. Dá pra gente fazer muita coisa, deixa eu ver. Nossa, o mapa é grande, mano, é muito grande o mapa, cara. Deixa eu ver, tá com esse círculo aqui, eu coloquei caminha em algum lugar? Eu acho que não, cara. Esse E aqui tá bugado, mano. Haha, vamos ver pra onde é. Aqui tem um cinema, temos um hospital, temos uma refinaria de metal. Eu vou voltar, cara. Eu vou pra esse gas station aqui. E deixa eu ver. E a gente talvez já consiga ir na prisão, hein? Será, mano, que a gente já... Vamos lá na prisão, dar uma olhada, cara, ver qual é que é? Ou será que a gente corta caminho e vai no aeroporto? O aeroporto também é foda, mano. Eu acho que a gente vai no aeroporto. Deixa eu ver o caminho que a gente vai ter que fazer pra ir pro aeroporto. Eu vou ter que cortar aqui, pá. Vamos lá pro aeroporto, galera. Nem tava com a intenção de ir pro aeroporto. Eu tava mais com a intenção de fazer alguma coisa com a base. Mas não tem problema, mano. Aproveita que a gente sai da delegacia aqui. Vamos lá pro aeroporto. E vamos fazer as missões de lá. A missão de lá, né? Tentar pelo menos. Porque lá é zumbi que dá com pau, cara. Deixa eu ver meu mapa aqui. Só pra ver. Tô indo certo, velho. Beleza. Ah, e antes que eu me esqueça, galera. Estamos no Instagram ThiagoHG90. Também estamos no TikTok ThiagoHG90. Me sigam lá pra vocês verem os cortezinhos que eu faço aí dos vídeos, né? Das partes mais legais, galera. Pra virar aqui. Beleza? Tamo junto. Antes de seguirmos caminho aqui, vamos pegar... Adicionei fio. Ok. Ah, vamos pegar gasosa, né? Que eu tava... Nossa, mano, era nem pra entrar aqui. Calma, mano. Eu quero invent... Gente, eu quero inventário, mano. Tá, enchi 20. Vamos ver quantos mais que a gente consegue. Eu tenho dois galãozinhos aqui de 20 de combustível. Mais 20. Beleza. Já tamo cheio de combustível, cara. A caminhoneta tá... Meu Deus do céu, gente. Container. Cadê minha Jericam? 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 Vamos ver porque é pesado. Deixa pra aqui lá, né? E pega. E vamos lá que a gente não tá mais longe. Não, mano. Já é logo ali, cara. Dei até marcar aqui no mapa. Já é logo ali pra cima, velho. Carro. Carro. Parou. Parou. Jesus amado, Maria José. Parou. Beleza. Ó. Ali já é o nosso objetivo aonde a gente vai, tá? Que é o aeroporto. Só que... A gente precisa comer, velho. E eu parei aqui pra dar uma olhada. Não só no aeroporto... Mas também pra ver se a gente encontra algum animal. E pelo visto não tá tendo não, mano. Porque a gente precisa comer, né? Assim, se a gente não comer, a gente só não vai dar upgrade na nossa vida e na nossa estamina, né? Meu pai amado, mano. Mas bateu na onde? Mas é bom sempre tá aumentando, né? Pessoal, chegamos aqui na prisão, tá? Então deixa eu pegar uma jerkin aqui que eu não... Nossa. Pior que agora eu vacilei, hein? Mas tá... Vai ser bom. Mas não vai ser bom. Porque a gente, eu acho, que vai precisar daqueles cabos de energia e mais sei lá o quê. Pra poder acessar, cara. E eu não trouxe nada. Devia ter trazido da delegacia que lá já tinha tudo. Putz, cara. Que vacilo, mano. Vamos entrar aqui. Não, mano. Eu sei que vocês estão putos, velho. Meu Deus! Eu sei que você tá puto. Calma. Vamos com calma. Que todo mundo aqui vai ter sua chance. Deixa eu ver... Quem tem aqui? Tem uma roupa suja. Vamos pegar panos aqui. Hum... Não tem um cantinho pra pegar água. Esse portão aqui, ele abre ou não abre, não, cara? De algum jeito? Tá. Eu sei que esse prédio aqui é do capeta. Mas o lance é a meiuca ali, cara. É ali que a gente tem que abrir. Então, vamos ver aqui primeiro. Nossa. Meu machado tá quebrando, cara. Tá nada dando certo. Tá nada dando certo? Não, né, mano? Acabei de chegar aqui nesse aeroporto, velho. Vamos aqui, mano. Vamos dar um besouro. Nossa, eu devia ter guardado meu cartão, né, cara? Agora que eu pensei nisso. Meu cartão da prisão. Mas, ó. O lance é aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui tem zumbi pra caramba. Toma, Zé. Mano, esses que vêm mancando, mas... Tá, velho. Eu sei que você tá puta comigo, mano. Mas calma. Eu não fiz nada, cara. Eu só quero passar. Eu não tenho culpa se você virou zumbi, mano. Vamos lá. Vamos continuar. Aí podia ter umas armas silenciadas aqui pra nós, né? Toma. Mas essa doeu. Nossa. Aqui tem, hein? Toma, ali. Toma, toma. Vai de martelo. Acho que não. Vai de martelo, mano. Vai de martelo. Não tem machado? Vamos ver se a gente consegue craftar um. Não consegue craftar um. Ah, meu Deus do céu, cara. Eu vou falar pra você, mano. Você tá no melhor. Nossa senhora. Meu Deus, calma. Caraca, esse martelinho aqui é bom, hein, mano. Olha, eu gostei dele. Martelinho aqui tá de ouro, hein. Tá top. Aqui, velho, ó. Por um circuito. Aqui já tem até um pouquinho de combustível. Ah, não acredito, cara. Por um circuito nós não vamos conseguir entrar aqui? Não, não. Não é possível. Não é possível. E aqui, ó. Não vai ter lugar nenhum que tenha esse negócio, cara. Fica só vendo. Eu vou dar uma olhada nos galpão ali pra gente ter uma certeza, mas... Eu acho difícil o cara que tem aqui, mano. Não lembro de ter. Esses galpão aqui, eu acho que não vai... Acho que não tem nem gerador, cara. Ai, tem sim, mano. Tem sim. Ah, não. Mas aqui é... Nossa, a gente vai ter que entrar, mano. E vão ter que invadir o barraco, cara. Toma. Não. Sai daqui, zumbi. Desgraça. Eu tô morrendo. Pera aí. Segura a vez aí, mano. Não, não é craftar não, velho. É bandagem mesmo. Nossa senhora. Nossa, acabar o martelo, só vai ser no tiro, velho. Aí ferrou. Aí ferrou, mano. Pera aí, gente. Vamos combinar uns negócios aí. Vamos fechar essa porta aqui. Aqui, ó. Circuito. Já peguei, já, mano. Já peguei. Já peguei, cara. Calma. Calma, mano. Vamos passar uma bandagem aqui. Calma. Só que... Meu Deus. Meu Deus! E toma dano e passa a bandagem, velho. Impressionante. Tá, calma. Todo mundo tranquilo agora? Vamos passar a bandagem. Passa mais uma bandagem. Mais uma, né? Pra garantir a... Cara, meu martelinho aqui tá em 58%. Velho, isso aqui não vai dar bom. Ó, 58. Eu dei três hit. 56. Essa tá muito rápido, velho. E eu não tenho material. Eu tenho material aqui? Eu tenho no carro, né, mano? Tenho no carro pra cortar árvore e tal. Vambora. Usava cortar árvore. Pra pegar madeira pra fazer o machado, velho. Vamos tentar ir na... Vamos ver até onde que a gente vai. Ai, mano. Uma coisa importantíssima. Ai, não tá aqui. A gente vai ter que voltar no carro. Vai ter que voltar no carro, gente. Ah, vamos vir aqui e tal. Eu não vou colocar o meu combustível. Tá? A gente vai interagir aqui. Vai interagir aqui. Vai ligar aqui. Tá, beleza. Só pra gente dar um bizu... O que que isso daqui vai fazer, mano? A gente tem dois combustível ali. Agora, vamos ver o que que a gente energizou. Cara, eu nem lembro como é que é esse lance aqui, mano. Por onde é que entra? Por onde é que não entra? Eu sei que se a gente ficar sem machado, a gente tá na roça. Então, vamos pegar... Ai, mano. Eu tenho mais dois machados feitos aqui. Graças a Deus. O que mais que a gente tem aqui que eu posso usar? Tem a machete. Eu vou pegar pra gente bater, né? Eu acho que é isso, mano. Aqui, ó. Desse daqui. Dois desse daqui, acho que já resolve nossa vida. Isso daqui vem pra cá. Porque se eu morrer, eu não vou perder esse cartão, mãe. Nem a pau. Eu não lembro, cara. Eu fiz o aeroporto. Vamos fazer aqui, que eu não lembro se é aqui. Eu acho que lá não tem nada a ver com aqui. Cara, deixa eu dar um bizu lá, mano. Deixa eu dar um bizu. Porque, cara, faz tanto tempo que eu já não lembro, velho. Como que é o lance aqui do aeroporto. E, mano, aqui já até parou tudo, cara. Que absurdo. Liga aí. Liga aí. Liga aí, cara. Tudo ligado? Tudo ligado. Beleza. A gente tem 20 minutinhos aqui pra fazer a play, velho. Eu não sei, mano. Puta, cara. Não lembrar das coisas é foda. É que tem muito lugar pra ir. Mas se pá, aquele negócio lá só ilumina a noite mesmo. Tipo, não faz nada de muito. Mas é foda, cara. Porque, aparentemente, pra mim tinha uma coisa a mais. Olha só, galpão. Não vou nem perder meu tempo. Deixa eu ir aonde eu sei que tem as paradas, mano. Que é esse prédio aqui. Ali tem avião caído. Tem zumbi. Mas o lance é esse prédio aqui. Esse prédio. É esse prédio aqui mesmo, mano. Tem outro, cara. É aqui que eu acho que precisa estar com a energia pra gente poder fazer. Então já vou começar daqui mesmo. Cadê? Ih, zumbizada. Nossa, mano. Mas aí errar o tiro assim, aí é triste, né? Aí eu prefiro ir no machadinho aqui mesmo. Rapaz, vem. Nossa senhora. Mas meu player bugou tudo. Tá, vamos tentar eliminar os zumbis com tiro mesmo. Os que tiver lá dentro. Daqui de fora a gente ainda cuida aqui, ó. Pô, aí é treta, hein. Cara, meu personagem não tá batendo, mano. Eu tô clicando e ele não tá levando o machado, cara. Ele tá demorando muito, mano. Pera aí. Cadê, mano? Cadê, mano? Tem zumbi aqui? É pra ter zumbi, velho? Ah, apareceu agora, mano. Olha que tristeza. Caraca, mano, como é que eu erro uns tiros desse? Fala pra mim. Isso. Pera aí, mano. Por quê? Aquele tiro ali não era pra ter errado, não, velho. É o louco. Toma lanternada na cabeça, mano. Sei lá, aquele tiro bateu em algum lugar ali que não rolou. Tragica porta aqui. Banheiro. Cadê minha lanterna, velho? Ah, não tem lanterna de cabeça, né? Aí é triste. Bom, comida. Precisa bastante de comida, cara. Bateria. Meu, aqui vai ter zumbi. Nossa, mano. Olha os zumbis ali já, velho. Toma ali. Toma ali. Meu pai, não emperra essa arma, cara. Pelo amor de Deus, mano. Nossa senhora. Nossa, mas levou dois, mano. Graças a Deus. Nossa, esse Winchester já tá no... No bico do curvo, cara. Curve dozezeira. Ah, pegamos a arma. Ó, duzentos e quarenta tiros, velho. É pra gastar mesmo. Toma ali, toma ali. Olha que delícia, mano. Ih, rapaz. Acabou a bala. É zumbi pra dar com pau. Toma ali, cara. Respeita o moço do bigode grosso. Ai, meu Deus. Nossa senhora, mas o tiro passou, mano. Teve que ser três tiro. Aí é triste. Toma aqui também. Toma, Lili, também. Toma, Lili, também. Toma aqui. Você vai vir correndo, irmão. Correndo não. Vem correndo não. Faz fila. Faz fila. Faz fila que é assim que eu gosto, mano. Eu gosto quando faz fila. Já tá anoitecendo já. E eu tenho vinte minutinhos só pra fazer o bagulho aqui inteiro. Então, por favor, mano. Vamo aí. Vamo aí. Toma. Toma também. Nossa, essa doze que é muito delícia, cara. Toma. Meu pai amado. Aí é tristeza na alma. Meu Deus, cara. Essa doze já tá vinte e dois por cento. Mentira, mano. Tá vendo, gente? O jogo é assim, cara. Do nada. Você acha que você tá bem do outro? Você respawna na sua cama lá na PQP, velho. E é assim que é. Caraca, mano. Eu não imaginava. De verdade. Eu não imaginava que eu... Cara, eu tava indo... Tipo, eu tava indo muito tranquilo, mano. Com a doze. Mas muito tranquilo. Vixe. Véi. Agora ferrou, mano. Deixa eu ver as paradas aqui que nós temos. Lockit. Eu tenho madeirinha aqui. Ah, umas três made... Quatro madeiras, mano. Vou pegar umas cinco madeiras. E, mano. Tomara que eu tenha guardado comida em algum lugar. Cadê meu negócio de energia? Interagir aqui. Tem combustível aqui? Porque a gente vai ter que passar a noite aqui, mano. Não tem combustível, cara. Ih, essa noite nós vamos passar no escuro. Meu Deus. Cara, eu não tenho comida... Eu tenho comida em algum lugar aqui. Graças a Deus, mano. Pelo menos... Ai, a gente morreu, né? Puta que... Que coisa da merda. Morreu, voltou tudo, mano. Saco, cara. Pior que a horda... Eu alterei e passei a sete. Mas não vai rolar, não. Vamos adicionar item aqui. Tô andando. Nossa, depois eu vou ter que fazer o caminho inteiro a pé, mano. Pra chegar no nosso corpo, cara. Nossa, mano. Nem precisava de tudo isso. Porque eu morri, né? Que saco, cara. Beleza. Vamos pegar e comer uma porção aqui. Já era, mano. Tamo bem. Hora é esperar passar a noite. Esperar passar a horda. Pra gente voltar lá e pegar nossas coisas. Saco, cara. Pessoal, tamo aqui mais uma vez. E vamos ver se der... Nossa senhora, quanto mato, mano. Se der essa vez... Deixa eu ver que horas são, cara. Já são sete horas da manhã. A gente comeu a nossa porção diária, né? Pra pelo menos dar um... Dar um upgradezinho ali. E vamos ver. Porque são 20 minutos lá o combustível, né? Eu não sei se até onde eu morri. Eu acho que tem uma porta. Só que eu acho que não preciso dela pra poder acessar meu loot. Eu acho que pra acessar meu loot tá de boa. Tá de boa sim, né? Vamos ver quanto de zumbi que vai ter. Aí dependendo de quanto zumbi a gente vai ter. E aí a gente corre pra cacete. E vai pro carro ver se tem alguma coisa lá pra... Na verdade, eu acho que eu devia ir direto pro carro, né, mano? Pegar uma arma, alguma parada. Eu também fui cabeçudo, velho. Eu peguei as barricadas lá que eu tinha feito tudo e não usei nada. Dessa vez eu vou ter que usar, mano. Eu vou ter que ser mais esperto e parar de... Menosprezar os zumbis nesse jogo. Acho que eu vou pro carro, velho. Vamos com cuidado. Tá, tamo aqui no nosso carro. Deixa eu ver. Primeira coisa que eu vou pegar vai ser dois... Meu Deus, tem zumbi aqui. Nossa, mas foi na hora, mano, que eu vi esse zumbi. Eu vou pegar... É, mano, eu vou ter que pegar essa shotgun aqui. Cadê? Eu vou pegar essa arma aqui também que tá com bastante... O problema é que o resto das armas estão sem munição nenhuma, mano. Tá com muita pouca munição. Vem cá, zumbizão. Tá, vamos tentar aí com isso daqui. Vamos ver o que a gente tem. Vai com... Com essa daqui e... E com o número um, mano. Porque aí se der ruim já vai com a pistola. E se não der tão ruim já vai com a outra aqui, ó. Acho que eu consigo captar o machado, velho. Pera aí, mano. Acho que eu consigo captar o machado. Não consigo captar o machado, velho. Por quê, mano? O que falta? Dois scrap metal, tá? Se tiver mais uma lixeira, a gente consegue. Lá no carro eu tinha, mas deixa quieto. Aqui, ó. Mais uma. Toma. Toma-lhe. Toma-lhe. Eu acho que eu vou com isso daqui por enquanto, mano. Nossa, é muito zumbi, velho. Aqui é muito zumbi. Meu pai. Pra chegar no nosso loot vai ser complicadíssimo, mano. E eu vou ter que ficar luteando zumbi, cara. Pra pegar pano. E fazer bandagem que eu não tenho bandagem nenhuma. Toma-lhe. Meu Deus. Toma. 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 Ai, cara. 59 de vida. Puta que lá, merda. Toma. Ai, mano. Ele demora pra bater, cara. Minha estamina tá zeradíssima, velho. Beleza. Não, não sei se vem rápido. É foda, ó. Eu não consigo craftar bandagem. Volta, bandagem. Já crafta o máximo aí. Beleza. Foi quatro, mas já tá bom. Foi quatro, mas já tá bom. Nossa, isso daqui já deve tá 61%. Puta, aquela merda, mano. Meu Deus, eu não devia ter tirado. Eu não devia ter tirado. Eu não devia ter tirado, cara. Eu me arrependi já, gente. Puta, aquela merda. Acabou a bala. Eu preciso lutear que eu não tenho nada, mano. Eu preciso chegar no meu loot que tem tudo. Nossa. Uma balinha com dois zumbis é muito gostoso, né, cara. Toma-lhe. Você não tava rápido assim, não, mano. Você não vem de graça, não. Toma. 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 Beleza. Vou pegar as coisas aqui e tentar fazer mais bandagem. Meu Deus, velho. Muito zumbi, mano. Eu acho que se eu for lá pra colocar mais combustível, vai ter mais zumbi ainda, velho. Quando eu voltar. Isso que é foda. É, ó. O pior é que aqui já era, mano. Toma, toma. A energia lá já foi pro saco, cara. Acabei de me tocar aqui que a mulherzinha tá falando que a energia já era. Nossa senhora. Vou pegar mais scrap metal aqui, que se a gente precisar, a gente morreu aqui, mano. Ah, mentira, cara. Ah, deixa eu ver. Ai, mano, a gente vai ter que jogar umas paradas fora. Cara, tem club, drop. Drop aqui também. Super metal, drop. Drop também. Cara, então... Esse zumbizinho, você nem me visto, mano. Puta, por uma arma. Nossa, não é por uma arma, não, velho. É coisa pra cacete. Ih, ferrou. Ferrou, cara. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou ter que ir lá no carro. Pra voltar e pegar tudo isso daqui, mano. Que era o que tava comigo. Eu também não tenho mais o mesmo peso que eu tinha. E como tem que restaurar energia mesmo, vamos fazer o quê? A gente vai ter que voltar no carro, mano. Deixa eu ver essa porta aqui, ó. Ó, essa porta aqui já dá aqui, cara. Ah, se eu soubesse. Não, mano, é pra você entrar no carro não, velho. É pra você vir aqui. Tá, vamos lá. Armas. Hum... A shotgun tá 100%. Eu vou guardar. Isso daqui eu vou guardar. Meios eu vou guardar. Isso daqui eu vou guardar que tem mais duas lá já. Forno eu vou guardar. Meios. Circuito. Eu vou guardar isso aqui também. Forno eu vou guardar. Eu acho que é isso, né, gente? Eu também vou guardar. Eu acho que é isso. Não tem mais o que eu vou guardar, mano. Deixa eu guardar essas flechas aqui. Só pra liberar um pouquinho mais de espaço. Olha o tanto de bala de 12, cara. Machadinho. Vamos guardar um. Tem o martelo e a machete também pra ajudar a gente nessa. Vamos ver se a gente consegue pegar as coisas lá agora, né? Porque... Sei lá, cara. Verguei umas paradas ali. Ah, mano. Faltou uma shotgun, cara. Eu não boto fé. Essa shotgun eu já tenho? Já tenho. Ah, mano. Quer saber? É o que vai ficar faltando mesmo, cara. É o que vai ficar faltando. Essa daqui tava aberta. Aqui não vai dar pra pegar nada. Nossa senhora, mano. Não buga, cara. Meu Deus, cara. Minha machete não deu pra nada. Pera, gente. Faz fila. Faz fila. Meu Deus. Olha a minha vida. Toma-lhe. Caraca, mano. Eu tô com medo. Eu tô com medo de matar tudo de zumbi. E eu não tenho energia. Eu não consegui acessar lá em cima. Que é o local principal. E... Meu pai. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não. Amigo. 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 Calma. Calma. Ai, meu Deus. Que carrega. Calma, mano. Bandagem. Não. First aid kit, cara. Já uso isso daqui logo de uma vez. Você tá maluco, cara. Esse lugar é muito bizarro, mano. É muito zumbi. Toma-lhe. Toma-lhe. Meu pai. Pode balançar. Pode balançar a cabeça, irmão. Pelo amor de Deus, velho. Beleza. Pegamos aqui tudo. Graças a Deus, cara. Nossa, mano. A gente precisa... A gente vai precisar fazer outra visita. Delegacia de polícia na próxima. Porque já era a nossa munição tudo, cara. Vamos ver. Munição de 5.5.6. Aí, ó. Aí, deu bom, cara. Vamos ver. Aqui não tem nada pra gente. Nada, nada. O que mais tem? Que tem parafuso. Tem umas comidas aqui. Deixa eu ver aqui pra cima. Bala de 5.5.6. Olha, que delícia, cara. Bala de 5.5.6. Ai, mano. Não fala que eu tô cheio, cara. Não fala. Joga isso aqui fora também. Pega a bala, mano. Fala merda, velho. Mano, pega a bala. Não tá pegando a bala. Meu pai. Deixa eu ver. Eu vou dropar um... Não era isso que eu te invente, mano. Cadê? O que que nós pode dropar? Dropar isso aqui. É, mano. Tudo a gente precisa, cara. Dropar um machado. Dropar um machado, né, mano. Vou pegar a munição aqui, né. Que munição é mais... Ó, supressor. Ué, acho que é a primeira vez que a gente pega um supressor. Cadê? Supressor. Ué, velho. Mas não tem uma arma pro supressor, não? Cadê, ó? Supressor. Aqui, ó. Tá. Supressor do quê? Desgüenza. Caraca, não fala de qual que é, velho. Ah, é, ó. Aqui também tem supressor. Não tem nenhum, mas também não dá. Aí, esse pau, o supressor tá nem funcionando pro pano, cara. Pro pano é uma coisa deliciosa de se usar, mano. Pena que o meu inventário tá cheio para um cacete. Mas, ó. Conseguimos vir aqui. E aqui é o lance que tem munição pra caramba. Deixa eu recarregar aqui. Ó, tamo com bastante munição 5-6. 5-5-6, né? Por mais que a gente tenha gasto. Tá com bastante munição ainda, velho. Então, aqui, ó. Já toma uma na cabeça, já, pra largar a mão de ser idiota. E a energia, cara. Pra que que é essa energia? Até agora eu não descobri. E aqui, mano? Eu sei que é pra cá. Eu sei que eu tinha que chegar aqui em cima. Mas aqui em cima a gente conseguiu chegar sem energia nenhuma. Então, nossa, tem mais um bim em algum local, mano. Pera aí, mano. Ai, o ar, mano, ele cara. Eu vou ter que pegar a energia, mano. Todas essas portas aqui, na verdade, precisa da energia, né? Será que eu consigo pular aqui, mano? Não consigo. O que que nós temos aqui? Pool Starts, Park Plug. Que a gente já vai pra entrada ali. Vamos pegar o teu Jericam lá, que tem 20. E a gente vai tentar chegar no Armory ali, cara. Toma ali, rapaz. Aqui é muito lugar pra ir, mas a maioria dos lugares não tem nada, assim, pra fazer. É mais aqui mesmo. Cadê a minha Jericam? Vou jogar. Vamos pegar que tá cheia. Tá, mano. Agora, é o seguinte. Isso daqui eu vou mover, porque o que eu queria pegar era a barricada. A barricada só, acho que já tá bom. Ok, tamo chegando aqui mais uma vez. O fogo, cara. É que toda hora tem zumbi, velho. Respawn a zumbi. Olha aqui, mano. Respawn a zumbi pra caramba, cara. Vamos lá. Vamos colocar mais 20 aqui. E vamos ligar. Beleza. Agora vamos direto lá. A gente já sabe exatamente onde que é que a gente quer ir, que é no Armory. Já vai até pela parte de baixo. Eu vou pela parte de fora. Pra ver se não chama tanto zumbi. Caraca, mano. Não adianta, velho. Tem zumbi pra todo lado, mano. Ah lá, velho. Já tem mais. Meu amigo. Dorme, cara. Nossa. Nossa, esse daqui. Deixa eu até passar a bandagem. Pra gente não ter. Cadê a minha bandagem, mano? Tem bandagem pra caramba, velho. Vamos usar. Beleza, subimos. Vamos vir pra cá. Meu pai amado, que susto, cara. Agora aqui, mano. É, que susto. Ó, já tá cheio de zumbi de novo. Porque eu acho que o zumbi é tudo aqui embaixo, cara. Vou puxar essa. Puxa a braba, né? Puxa a braba. Meu pai amado. Puxou a braba. Meu Deus, velho. É zumbi pra dar com pau, cara. Toma ali. Toma ali. Meu Deus, mano. Em cima não, cara. Já basta aqui. Caraca, velho. Vocês viram tanto de zumbi, mano. Não, agora acabou. Meu, é de uma vezada. Só por isso que, cara. Não pode vir desavisado, não. E eu com a minha barricada. Esqueci da barricada, cara. Vamos lá. Bala de 12. Bala de 12. Mais uma. 5-5-5-5 aqui. Supressor. Mano, inventário cheio. Não, cara. Carrega aí, vai. Pelo menos. Ai. Eu vou ter que jogar coisa fora. Dropar isso daqui. Vamos dropar isso daqui. Não sei porque eu tenho três cantil. Mas vamos dropar. Pegar as munições. Que é o importante, cara. O importante é que as munições... O que tem? Ah, tá. Achei que ia ter arma. Ó, a munição aqui em cima. Tá. Em cima não tem nada. Opa. O que é isso? Upstop. Ai, mano. Meu inventário tá cheio. Tá. Então, vamos dar uma olhada, mano. Vamos dar uma olhada. Porque a gente tem essa arma aqui que a gente tá usando. Temos a Tachman. Aí. Agora dá pra usar o supressor. Não sei porquê. Dá pra usar também o escopo. Tem a flashlight também. Eu vou colocar essa daqui. E Magazine Maior, cara. É só depois, mano. Só na outra. O que será que liga, velho? A lanterna da arma, mano. Eu não sei, velho. Olha. Vou ver da coronhada e um tiro. Eu não sei como é que acende, mano. Eu não sei acender, velho. Pera aí. Tachman. Bom, vamos embora. Pegamos o que tinha que pegar. Equipamos a nossa arma aqui. E tem pra gente aqui. Acho que é isso, cara. Acho que é o armor ali mesmo. E não tem muito mais lugar pra vir aqui, não. Vamos pegar os panos aqui. Fazer bandagem. Tem lá em cima, né, cara. Lá em cima a gente não foi, não. Meu Deus, cara. Como é que você não morreu? Se eu dei um tiro na sua cabeça. Será que tem aqui, velho? Tá, aqui não tem nada. Unfortunately. Deixa eu ver mais pra cá. É, mano. É um grande nada. Podia ter, né, cara. Alguma coisa. Pô, já prepararam todo o telhado aqui. Podia ter alguma coisa, mas... Beleza. Energia solar. Mas o que funciona mesmo é combustível, né. Porque se não fossemos combustível lá, nada dessas de energia aqui estaria funcionando. E olha como que respawnam a zumbi pra caramba. Você tá maluco esse jogo, cara. Toma. Ó, super esforzinha. O pior é que eu tenho que cuidar, mano. Porque nossa arma aqui vai pro saco, cara. Eu não quero que ela vá pro saco, não. Eu saio aqui que eu vou voltar ali no armário pra poder pegar a outra 556. Não vou deixar... Pô, porque se acabar essa aqui já era, né. Não adianta ter bala. Vou guardar o martelo. Vou guardar o machado. Não, mano. Vou guardar esse metal pipe aqui. Vou guardar a barricada que não precisa mais. E eu acho que a gente já tem peso pra pegar a outra 556. Puta, que lança. Toma, lanternada. Mas essa daqui foi linda, mano. Vamos aqui. Vamos usar. Vamos recuperar a vida e vamos pegar lá. Beleza. Pegamos aqui. Vou pegar mais um supressor. Vamos pegar um cantil. E tinha a pistolinha aqui também que não deu pra pegar. E agora deu. Agora vamos ver o que é lucro aqui que dá pra gente carregar. Nossa, tem mais uma pistola aqui que eu não tinha visto, velho. Mas tá bom. Pistolinha já tem bastante já. Tá tranquilo. Nossa senhora, mais zumbi. Meu Deus, mano. Para de aparecer zumbi, velho. Já cansei de matar vocês, mano. Cara, parece... Mas é muito. Não é pouco, não. Tô... Tô episódio falando inteiro que respawna esses negócios aqui pra caramba. Tá esse cara aqui já. Toma ali, toma ali. Meu amigo. Toma ali. Cara, já até cansei, ó. Tô sem estamina nenhuma. Bora daqui. Ó, as malas também dá pra pegar as coisas. Mas meu inventário tá cheio. E fizemos, cara. Fizemos o aeroporto. Porque o lance do aeroporto, ó. Tem vários galpões aqui e tal. A gente poderia até explorar. Mas assim, eles não vai ter nada de muito, assim. Mais itens que dropam em outros lugares. A parte principal é energizar lá. Pra gente conseguir vir no armor aqui. E pegar as munições, as armas, né. Igual é na delegacia. Então a gente pega bastante coisa aqui pra... Pra gente poder se armar. Pra poder na prisão o bagulho ser louco. Porque lá a gente vai precisar de tudo isso que a gente tá pegando aqui. Então tem que fazer todos esses passos pra ir pra prisão. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio foi focado aqui na... No aeroporto, né. Na parte aqui do aeroporto. Eu acabei morrendo ali por burrice mesmo. Por... Não levar em conta que um monte de zumbi poderia me matar. Mas estamos aqui com o nosso carro de polícia. Fizemos a missão aqui do aeroporto. E tá tudo certo, velho. Então se você gostou, deixa aí o seu like. O seu comentário. E lembrando que nós estamos no Instagram. Thiago HG90. E no TikTok também. Thiago HG90. E eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Não é tão simples quanto parece, mano. Matar o zumbi numa vezada só. Então é isso. Aeroporto feito, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.